Ô pai, quero mandar um abraço pros meus amigos lá de Aracaju, velho, é, o torcedor azulino que torceram muito por mim nesse, nesse campeonato aí, aqui, aí, pai, nas Olimpíadas, levantamento de copo, medalha de bronze pra mim, foi muito, foi uma realização do sonho, mas eu queria mesmo, era medalha de ouro, né, pai, mas, pai, pedia desculpa aí pro pessoal da Dragon Show, porque eu prometi pros meninos que eu ia levar a medalha de ouro, velho, mas não deu não, velho, não deu não, não sei porquê, porque a cerveja aqui em Paris, meu irmão, é cara demais, velho, não tem condição de negócio desse, não, e tinha um tal de alemão, que eu nunca vi um alemão beber daquele jeito, não, rapaz, o cara parecia um barril, um barril de chope de tanto beber, velho, e a cerveja aqui era cara demais, tive que até beber piada, né, velho, agora vou ter que vender minha medalha pra pagar o prejuízo, não é não.